Bom dia galera, eu sou o Fábio Viana do canal Pessoas Atuais no Fica Velho Estamos chegando para mais empresários e vendedores 365 Fala galera, te desejo o melhor dia da sua vida, ótima segunda-feira E esse projeto Empresários e Vendedores 365 eu sempre falo, deixo dicas para você Trabalhar com vendas, para você que trabalha na escola, na roça, em qualquer lugar Qualquer área da sua vida As vendas, eu sempre falo das pessoas, quem vende bem é quem comunica bem Não adianta o cara estudar e falar que eu estudei isso e aquilo Se você não tiver uma boa comunicação, o que você estudou não vai resolver nada Ou talvez nada Mas, enfim, nas empresas, nas escolas, o que até deixa algumas pessoas entrar em depressão Aquela competição Ai, fulano de tal, fez assim, eu tenho que fazer assim Gente, a gente nunca deve estar querendo fazer tudo que os outros fazem Tem coisas que agregam muito na nossa vida, tem coisas que não Sabe por quê? Existe aquele ditado antigo, quem vai para a cabeça dos outros é pior Se você tem uma meta, você quer fazer alguma coisa para você Então acredita em você, porque toda vez que você fala para alguém Vai ter alguém que tem um plano melhor e você não vai chegar onde você quer, entendeu, gente? É um exemplo assim, todo mundo quer ver a gente bem, certo? Isso não é dúvida Até o momento que você destaca, quando você destaca, você é chato, você não presta É uma série de coisas E isso, meu povo, isso é na empresa, é na escola, igreja, família É sempre assim, você melhorou um pouco mais Sempre vai ter alguém falando isso aqui, né? Lógico que tem aquelas pessoas que se acham demais, né? Tem gente que não vai lá a casca do feijão que come Mas não é esse tipo de gente que eu quero que você vai ser e nem eu Então, metas para você, não fica competindo com os outros Achando que você tem que ter uma roupa igual a fulano para você ser feliz Porque também causa depressão, essa coisa de você querer competir com os outros Não, faça metas em curto e longo prazo para você mesmo, entendeu, gente? Porque se a gente traça um objetivo, um trajeto na nossa vida A gente tem que seguir ele, porque senão a gente pode fazer N outras coisas Mas a gente vai ficar sempre pensando Poxa, eu queria fazer isso, eu quero fazer isso, né? E quando a gente põe aquela chave do sucesso na mão dos outros A gente nunca vai fazer Porque sempre as pessoas vão pôr uma coisa melhor para você Que eles mesmos estão fazendo, né? E outra coisa que eu falo para vocês também, que é muito bom Quando você tem metas para você E tipo que eu falei, tipo, em curto e longo prazo Você juntar com as pessoas que estão no mesmo vibe, no mesmo nível que você, entendeu, gente? Porque senão as outras vão te pôr para trás É como se você estiver estudando, por exemplo Você não vai querer ficar na quarta ou na quinta série Que as pessoas que repetiram, não Você vai querer mudar de degrau Então se você quer subir, você quer crescer Mantenha sempre próximo das pessoas que estão na mesma vibe que você, entendeu, gente? Quando as pessoas erradas saem da nossa vida As coisas boas começam a acontecer E eu não tenho dúvida disso, entendeu, gente? Então eu vou encerrar o vídeo te desejando o melhor dia da sua vida Convicção da sua capacidade Não deixa ninguém estragar seu dia Sabe por quê? Porque a gente não tem controle dessas pessoas Somente da gente, entendeu? Quero com Deus até a próxima Eu tenho a quinta-feira das plantas aqui nesse canal Eu tenho vídeo de música e de animais do gente E esse vídeo do empresário e vendedor, sem mim, assim Que é só na segunda-feira E aí E aí E aí E aí E aí